Música Salve galera, acabei de acordar Acabei de acordar aí Agora vamos se preparar pra mais um dia de corre É isso aí, o corre não pode parar Contra-ataque letal, projeto rua Casal Rap Vídeos Salve galera, já tomei banho Já me arrumei, tá ligado? Agora Tamo quase saindo já Já tá engatilhado ali Pra gente chamar o Indra pra ir trampar A gente vai lá no... Vamos nos ternar aqui hoje de novo A gente foi ontem, foi bem legal E hoje a gente vai meter mais ternar aqui de novo Só que fui olhar ali, ó Minha barba, olha aí, ó Cara, tá grande, mano Minha mulher vai fazer pra mim aqui Ó Ó como que ela vai fazer Vou dar um pause aqui Vou finalizar agora com a gilete E daí já mostra o resultado É nóis Beleza, ó Deu uma finalizada Ali com a gilete Não sou profissional Mas fiz em casa Com uma maquininha que não tem nem os pentes, né Mas ficou legal Tá cortando aqui o adesivo Que a gente vende por no celular, ó Ela tirou ali, ó Como que ele era Ela tirou aquele pedacinho Agora ela vai colar Agora ela vai colar aqui atrás Cortei a câmera ali, ó O lugarzinho da câmera Vai ficar chave Agora vamos ver como que vai ficar Voltei, agora estou aqui Pronta Cabelo liso Paquiagem já E o chuchu Manda a bolsa Hoje a gente vai ter que levar a bolsa Porque a gente foi ontem Cara, a gente não levou blusa A gente passou um frio Mas um frio, velho Curitiba é muito louco Galera Chegou a nossa empresa Beleza? Tarde Pode ir também Boa tarde Boa tarde, Niko Beleza, mano Ô, mano Nós estamos no canal do YouTube Não importa se nós filmar assim Andando com o carro? A gente estamos no canal do YouTube Não importa se nós filmar? Sim A gente vende nosso CD de rap E vendemos adesivo também Sabe, na rua? Bacana, mano E a gente mostra o nosso dia a dia Para pôr no canal lá Show de bola Para a galera conhecer um pouco Pode sim, pode estar à vontade Valeu E, ó Posso filmar aqui você? Pode, mano Aí, ó Esse mano aqui é lá do Rio Sabe, a galera do Rio Aí, Ricardo Os caras do Rio é humildade, mano Da hora Da hora, mano Curitiba é legal, mano Só que é o seguinte O povo aqui é muito fechado Se você pegar um bonde em Curitiba Você pode pegar bonde todo dia, cara E eles vão te dar bom dia, mano Um ou outro vai te dar um bom dia ali, entendeu? Isso é verdade Agora, cara Cheguei em São Paulo para cantar Os caras viam cantando Já comecei a trocar ideia Os caras, ó Você tem lugar para ficar, mano? Você pode ficar na minha casa lá Nós moramos ali naquela quebrada Vamos chegar lá Entendeu? Tipo, uma humildade, mano Da hora Lá no Rio é assim também, cara Os caras são da hora Os caras são acolhedores, gente Lá, no caso Aí, gente Chegamos aqui, ó Nos Ternac É... Eu trouxe dinheiro Trouxe... Deixa eu ver Quarenta reais Quarenta reais Eu dei quinze para o cara lá Do Uber Sobrou vinte e cinco reais Que é para a gente almoçar Que eu vou fazer para a gente almoçar A gente vai almoçar agora Depois eu vou começar a trabalhar Beleza? Mas antes eu vi ali Uma lojinha ali Trabalharia Eu vou chegar ali Crescer ali Ver se os caras vão querer Comprar o adesivo Beleza? Ô, você trabalha aqui, Marcos? Não Trabalho aqui Você sabe quem trabalha aqui? Para, eu não sei Mas manda saber a olhar Espera aí Por favor Eu mando a saber Ó, você sabe quem trabalha aqui? Não 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 Eu chamei Não tem ninguém Eu sei que ele estava aí Alguém que trabalha aqui Perdão É, não é que ele está Ele está lá atrás Aham É a casa do lado Aqui é dele Aqui, né? 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 Qual que é o seu nome? O Alisson, coloca aí O Alisson, coloca aí O Alisson, coloca aí Tá com o Alisson aqui, ó Vai se inscrever E vai levar dois adesivos O que vai estar nesse celular? Não Escreve o Alisson Com W? Não Ah, não Não, é, esse é o... Youtube, aham, vai começar a seguir você e tal Tem que era o Facebook que era pra seguir Não, mas pode ser também Não, mas aqui no Youtube está fortalecendo bastante nós, mano Porque cada inscrito pra nós é muito importante Ó, tá inscrito já, mano Fechou? Só vou lhe pegar a moeda ali Demorou? Demorou, firmeza Primeira venda do dia É isso aí A gente vai levar dois adesivos Um 15, dois por 20 Acabei de descer do Uber, ó Filma ali, Karina Desci do Uber ali, ó Desci do Uber ali, gente Atravessamos a rua Desci a rua e já estou vendendo É isso aí Beleza? O que tem que ir mais? Ah, esse mesmo aqui, ó Da hora, né? Esse do... Morou Bom, gente, isso está da hora E esse do Vedito aqui já está os... Aí, meu irmão Professor, bom trabalho lá, mano Boa noite Você trabalha aí? Trabalho aqui na verdade do meu irmão aqui Rando, dando atenção só Qual o nome aqui? Tem Facebook, não? Tem Instagram Pode, pode Fica à vontade lá Amor, eu vou colocar lá Fechou, meu irmão? Obrigado É o mesmo nome aqui É o mesmo nome, aham Isso mesmo Falou, obrigado Obrigado Aí, galera Estamos aqui, acabamos de chegar Vendeu os adesivos Vendi aqui do lado Como vocês viram aí no vídeo Para o maninho aqui Que segurou o adesivo Cheguei para o mano aqui Ele falou que para mim passar outra hora Que ele vai estar pegando os outros também Personalizado do jeito que ele quer E eu fiquei sabendo que o cara é artista, mano Cara, é da hora Curitiba o tanto de artista que tem, mano Eu fico de cara Curitiba é foda Os melhores artistas vêm daqui Eu canto rap na rua também Agora encontrei um outro artista Para dar uma satisfação Vamos junto, irmão Ele faz sertanejo pop, né? Você falou? Na verdade é o sertanejo forró pop Uma pegada mais nordestina Que bacana E como que está o seu Instagram? Para a galera seguir o seu mar? O Instagram é marcorreis.fc Para o fã clube Beleza? Segue a gente lá Parcerasso Bem-vindo Boa correria para o casal A esposa também é artista Está atrás da câmera Muito obrigada A situação é ver vocês Só mais uma pergunta E você tem algum Já fez algum trabalho Para você poder Falar algum trabalho para a galera? Sim, cara Agora a gente está desenvolvendo Um videoclipe Inclusive agora Cheguei de São Paulo ontem A gente fez assinatura Com uma empresa Que está em sigilo de contrato Que é a produtora de videoclipe A gente está Cara, acabou viralizando Manuela É uma pegada nordestina Um sigilo que está vindo aí Eu vou ouvir Então fica a cola lá Você nem vai ser postado Já lançou ainda? Não lançou ainda? Ainda não Dia 23 a gente vai fazer As retações do videoclipe Dia 23 Beleza, a canção é assim Bota de improviso? Deixou? Eu vou no refrão Você vai no freestyle Oh Manuela Oh Manu Ainda quero te ver sofrendo Arrependido e tomando pitú Oh Manuela É desse jeito Quero te ver sofrendo Porque meu peito ainda está doendo Eu sei o que passou Eu sei o que acontece Mas hoje eu estou triste Mas eu sei que tudo esquece Esquece O tempo é o melhor remédio É desse jeito Manuela Se liga porque hoje Não estou mais na janela Não vou ficar te olhando passar Porque você está ligado Que o tempo vai passar Vai mudar Vai vir outros ares Outras pessoas É desse jeito Nunca vou ficar à toa Oh Manuela Oh Manu Ainda quero te ver Beleza galera Estou aqui na babanharia Com o Felipe O cara de firmeza Está trampando aqui E vai comprar os adesivos Para fornecer o projeto Projeto rua Canal Rapps Videos Olha que legal A babanharia do cara Eu estava lembrando Daquele filme lá A Vizinhança do Barulho Quem já assistiu Está ligado Olha que massa Um ambiente massa Para você trampar Está ligado E aqui Se vocês quiserem jogar Cara Que nostalgia Parabéns Parabéns pela parada De vocês Fica muito legal O que a gente fez Hoje Já passamos Então A galera joga legal Beleza Quer colocar Vou ficar famoso Meu Facebook Para a galera Para a gente Facebook é a babanharia Da um capital São duas unidades São duas unidades É uma lá no É uma lá na Isaac E outra aqui Beleza Se o pessoal puder Seguir Se puder Vim aí Também vai fortalecer Lá em cima Fica o dono Que é o Leandro E aqui embaixo Fica eu e o Matheus Mas ele está de falta O Deve aí Para fortalecer nós Super bem-vindo Gente Valeu Galera A gente Para almoçar Vamos comer um lanche Está tarde Para comer comida agora Vamos aproveitar E a gente vir uns lanches Aqui muito da hora Qual foi o nome do Ceará? Claro Qual foi o nome do estabelecimento? Gustou Gustou Você tem página no Facebook? No Instagram? Qual foi o nome? Gustou Pastel Gustou Pastel Aí galera Vocês estiverem aí pelo Osternak Que é roqueirão aqui? Lanchinho Lanchinho Se estiverem para esses lados aqui Vem aqui que é da hora Vamos experimentar agora a coxinha Vamos comer galera A gente tem muito para trabalhar O dia ainda Essas coxinhas Muito bonito Está bem bonito A gente não almoçou Porque a gente chegou muito tarde Está tudo fechado os restaurantes Vamos agora de coxinhas Para motivar o trabalho Eu adoro refrigerante de lanche Quem adora refrigerante de lanche Trax adora refrigerante de lanche Eu amo Eu amo Eu amo Ó Vamos experimentar essa coxinha Entendedores entenderão né? Fala aí Você é da turma que come a coxinha Assim pela bundinha ou? Eu sou da turma que come a coxinha Não importa Tá bom? Nossa É pelo tamanho das mordidas Mano Não tem como explicar É um gosto de mandioca mesmo Sabe? Massa da mandioca Assim cara Experimenta carinha Ai Me diz Nossa O pior é que realmente Eu gosto de mandioca Nossa Muito bom Muito, muito bom Olha Dá para ver até aquelas fibras da mandioca Deixa eu filmar bem aqui Com ketchup Gente É muito bom Vale a pena Uma bolinha de carne Uma pequena Um café com leite Um refri E mais um treino Desoiro e aqui ó Valeu Estava muito bom Que gostoso Que bom Se quiser a gente estiver passando por aqui Venham comer aqui Que é deliciosa a coxinha Obrigada Obrigada Vocês tem página no Instagram Eu também Lá na página E no Instagram A traga Se você quiser ver Esse vídeo do YouTube É casal rápido Tudo junto Sem espaço Tá bom? Muito obrigado Obrigada Valeu Tchau Gente Já comemos ali Não foi comida Mas comemos salgado E estava muito bom E a gente vai começar a trabalhar de verdade agora Então você apresentou aqui o movimento de miq-hop Eu achava o projeto Lua E aí a gente não deve estar na base Então você não pode Muito obrigado Posso te mostrar irmão? E aí Ô galera Eu peguei E saí dali do restaurante Você viu Filmei Eu fui ali no carro Fui vender pra um Ele não quis Daí o outro cara do outro carro Estava olhando Cheguei lá na humildade O cara levou dois do grande Mano Vocês acreditam a família? E a gente chegou agora Pouco tempo Não faz nem Quê? Quarenta minutos Que a gente está no corre aí Eu vendi já Quatro do grande Essa máscara aqui Está me incomodando Está caindo É Ó Eu vendi quatro do grande Vendi E quatro do pequeno Entendeu? Está ótimo Está da hora Começamos agora Entendeu? E a mulher está ali Fazendo o corre É isso aí Se não compra o adesivo Se inscreve no canal Ajuda o projeto E é nós Estamos juntos E é isso aí E é isso aí Eu vou botar barco lá Valeu mano Se inscreve no canal Ajuda nós lá Valeu Obrigado Firmeza parça Fica incomodado O meu trabalho Nós estamos em um projeto De hip hop E a gente faz adesivos Assim ó Personalizado Se você colocar Na guarda-roupa Na parede Olha que legal A gente está passando aqui Entendeu? A gente vê se tem interesse De roupa Você levar para casa Por lá lá Tá vendo? Vai estar passando Outra vez Tem um canal no YouTube Assim ó Chama Casal Rap E é tudo junto Assim Sem espaço Casal Valeu mano Bom trabalho para você Valeu Com conta em cada um Mano Esse aqui não tem não Vou pegar um Para ajudar vocês Para não sei Quando eu falo Rapaziada Compreendeu Compreendeu Mais um monte Que eu estava Para vocês Beleza Vou trazer o senhor Aqui para cá Esse aqui é o meu canal Do YouTube Meio dela É Casal Rap A gente faz biografia Do artista E conta assim O dia a dia Nosso trabalho Vamos lá A gente está no cantor De rap Valeu rapaziada Obrigado Até mais Umogos Umogos Da Umogos Umogos Ah Umogos 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 Alegria! Alegria! Você quer bater nas casas? Começar um rio aqui, não tem ninguém, só o que o Maio falou com você. Vamos bater em qualquer lugar. Vamos bater nas casas, é só de mim. É. Querido! Querido! Bocê não tem apoio? A gente vê que estamos pagando a roda na parede. Mas acho que vou deixar. Sério? Se eu não puder levar esse, tem esse, ó. Não vai me morder, né, cara? Esse bichinho morde mesmo? Morde. Morde esse bichinho enjoado. Não, então ele vai me morder. Não vai. Pior que os cachorros gostam de mim. Não sei se é esse dia. Te mordeu um, né, Karina? Não mordeu, mas graças a Deus, cara, pincha. Nossa, mas eles são ruins? Esse aqui do Homer. Deixa eu ver. Ele tá ficando abduzido dele as rosquinhas. Olha que da hora. Tá babando, tá dormindo. Ele nem viu. Ó, mas eu tenho várias artes aqui. Você não quer dar uma olhada? Eu não vou tirar. Tá bonito ele. Ó, pode pegar. Passou aquele aqui. Aqui, ó. Ó, esse. Tá tomando um gole? Esse tá legal? Tá legal. Eu tenho um. O Homer tem dois. Tem um na Beira da Chama. Mas aquele, né, o outro não é da. Ah, ali, aquele gole. Onde? Tem na Duffy. Ele tem só o estulinho da Duffy. E lá o Homer, ó. Ah, mas você não quer levar esse? Vai ficar bonito e vermelhão ali. Seu colar no churrasqueiro não vai sair esse aqui, não? Não. Dura um tempão esse. Eu vou fazer uma vápila. É, ele não é resistente pra carro, sabe? Ele não é resistente pra você pôr no carro, ficar no tempo, assim. Mas ali é quente. É muito quente? Eu acho que é muito quente. Não sei. Será? Ele, porque... Porque ele não é plástico, ele é papel. Como é que é o nome ali? Ou aquele lá, aquele lá não sai? É lata. Não, aquele lá é... É vinil? Metálico. Ah, metálico. Que louco. Aquela aí, metálico. Por isso que ele não sai. Aham. E o outro é imã. Ah, a gente vai... A gente pode ir trazendo outros dias, passar com os melhores, então, pra você. Você consegue se inscrever no nosso canal, ajudar nós lá depois, mano? Sim, ó. Pra se inscrever, sim. Casal, rap, a gente faz umas biografias dos artistas, conta o nosso dia. Fechou. Bem bacana. Vou se inscrever, sim. Beleza? Valeu, mano. Deus abençoe. Obrigado. É nóis. Tudo bom? Beleza? Boa tarde. Tudo bem? Comigo, vamos lá, vocês. Nós somos representantes de um movimento de Rick Rock, ó. A gente é uma coisa da rua. E a gente vende esses adesivos, assim, que eles são de guarda-roupa. Você pode pôr na parede, na porta. E eles ficam bem bonitos. Vocês não querem apoiar um, ó. Tem o quadro, tem o pé. Tem o desenho, assim, africiano. Tem o dinarum. Quer dar uma olhada, irmão? Trabalho? A gente faz uns adesivos, ó. Dá uma olhada. Segura aqui um pouquinho. O que? Olha esses aqui, ó. Colocar no guarda-roupa, isso aqui na parede, tá vendo? E aí? Vem ver o meu pai. Lá em casa, ó, minha mãe é corintiana, só que eu te dando. É. E meu pai... Aqui o Giro é Corinthians, esse é São Paulo, é Flamengo, os Piaia é São Paulo. Meu pai é Flaminguista, meu pai. Deixa eu ver aqueles... Deixa eu ver aqueles... Você deu o barulho que vai lá na fila. Mas se você gravar, você não vai pra onde, mas... A gente é de um canal do YouTube que a gente posta o nosso dia, vendendo adesivos, sabe? Para as pessoas verem como que é, mas se vocês quiserem a gente pode tirar. É, a gente tampa, a gente não põe essa parte se quiser. É, a gente só mostra assim para as pessoas verem como que é trabalhar fazendo, sabe? Hum, muito louco. Ó, o pessoal aqui. E aí, vem me rodar? Ah, verdade, eu não vou. Ah, eu vou. Ah, eu vou. É isso aqui. E as vinte, dois por vinte desse grano. Daí esses que são menores do que são cinco reais. Quer trabalhar? Sem grano. Não. É isso? Beleza? Deus abençoe, mano. Muito obrigado. Valeu mesmo. Obrigadão. Gente, mais uma venda. Vamos aí. Aí, gente. A gente vendeu ali agora. Dei uma forcinha para a Karina ali porque ela está começando há pouco tempo, entendeu? Ela não tem muita experiência de venda. E o trabalho de venda faz um tempão, entendeu? Então, eu estava ajudando ela ali a vender. E conseguimos vender mais dois do grande ali. Foi bem legal. Bem bacana. Acabamos de chegar nessa quebrada aqui para dentro, né? Que a gente estava na avenida. E agora vamos trabalhar sério. Estou vendendo os adesivos, ó. Ele é de guarda-roupas. Você pode escolher no game, no PC. E daí ela falou para você escolher dois que ela falha. Daí você quer dar uma olhada? Não, não. Vamos ver o que ela falha. Aham. Tem várias coisas aí. Tem maruto, tem game. Tem várias coisas. É. Quanto que é? Cinco reais cada um? É, cinco reais cada um. Aham. Valeu, mano. Deus abençoe. Obrigado. E o dos escudos, né? Esse aqui. Dá só destacar e colar lá. Obrigada, viu? Valeu, maninha. Tem um canal no YouTube, ó. Chama Casal Rap. Se vocês puderem apoiar nós lá. Está um conteúdo bem bacana. A gente posta a biografia dos famosos. Nosso dia a dia na rua. Está bem legal. É só por assim, ó. Casal R.A.P. Se vocês puderem apoiar lá. Obrigada, gente. Valeu, mano. Obrigado. É nóis. Aí, galera. Continuando aqui, ó. Nosso Ternak. Estão nas ruas. Trampandinho, fazendo corre. É daquele modelo. A gente tem dois, três jovens já. E como a gente não tem a corre do governo, a gente vende esses adesivos assim, ó. Ele é de guarda-roupa, de espelho. Eu tenho de desenho assim, ó. Tem de Naruto. Tem de várias coisas. De filmes assim, ó. Tem de coringa. Ó. Agora eu tô assim. Sério, menina. Eu faço no PIX. Crédito, né? Tem. Não tem medo. É. Ah, entendi. Mas então você não consegue apoiar a gente lá no YouTube? Só entrar lá e procurar o nosso canal. Chama assim, ó. Casal R.A.P. É uma palavra só, assim, ó. Casal R.A.P. Tá. A gente posta a biografia dos famosos, ó. Que dia a dia na rua. Tá bem bacana. A gente começou faz dois meses só. Mas tá bem legal. Você conseguir entrar lá e apoiar esse outro sim. É. Valeu. Muito obrigado. Obrigada. 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 Obrigado. É nóis. Personalizados assim, pra gente poder manter esse projeto. Ó, que legal. A gente que faz, tem uns de fé bem bonito, ó. Existe, dá pra colar, sabe? Você tira cola, vidro, na parede. É? Tá bom. Muito obrigado. Obrigado. Isso aí. Projeto Roma, né? A gente vem com os adesivos personalizados, assim, ó. Colocando a garra da roupa, na parede, no quarto. Tensão, mas eu falo que você... ...eu já estamos meio na pano, mano. Toca, toca. Passa no pix, no cartão, que a gente tem... Mas hoje nós estamos nem em pix aqui, mano. Só assim, seu filho, pô. Passa aonde, mano? Passa aonde, mano? Passa aonde, mano? Passa aonde, mano? Passa aonde que você fica? Demora aqui, aí. Demora aqui, o que é? Não, não. Não, não. Passa aonde que a gente está passando aqui. Passa, não, não. Passa aonde que a gente está passando aqui. Tá ali, seu filho da rua? Dá um abraço, se puder se inscrever, se inscrever no site lá. É... É, mãe, tá? Obrigado, com Deus e igual a você, irmão, paleio. É, Guê, tá? Eu falei, mas são... O que eu lembro, eu lembro. O que eu lembro do Vinicius. Vamos falar do Vinicius. Vamos falar do Vinicius. Vamos falar do Vinicius. Sua vida. Soa vida. Vamos falar do Vinicius. Música , deixa eu ir então Caralho, GTA! Qual é a altura máxima que vocês pulam? Aumenta, aumenta! Ah não, eu não pulo! Não, abaixa um pouquinho só. Pula tudo natão! Aí, ó! Dá pra entrar no dia, né? Calma! Que dó do vizinho, ó! Que dó do vizinho, aí não consegue! Sem eles? Ai, mas esse não é! Calma aí, calma aí! Esse é até a 5? Deixa ele passar tudo! Por quê? Ah, como é que é a 5? E você? Deixa eu colocar no celular! Tem um vizinho assim, ó! Como é esse? Como é esse? Esse é até a 5? Sabe aquela? Ele jogou tudo aqui, ó! Ô, Lu, que da hora! Dá pra colocar no celular? Tem uns menores assim, ó! Tá quanto? Esse pequeno é 5 reais, aí esse grande... No celular, como assim? Pra gente, você tem como passar aqui? Não, eu tenho 1 de esses dias assim, ó! Você tem que escolher com o celular assim, e guarda, também quer, sabe? Ó, o celular dela lá! Eu tô falando da Lisa lá! Dá um oi! Ó, nossa, ficou foda! É que tá aí! A gente paga o dinheiro aqui! Quantos reais que é mesmo? Pequeno? Fiquei no celular! Vou pintar na 5 reais! Eu não trouxe! Vamos chegar aqui na sacada! Tá, agora vamos brincar! Guilherme, você vai treinar na rua! Vai se chegar na rua, vamos treinar! Vamos treinar! Faz a caseira de balançar, né? Faz a caseira de balançar! Acredita na torna! Eu achei tivésse essa... Eu achei que tivesse uma... É, ele tem dois caras aí. Ele é brinquedo, mas esse aqui é outro doido, dá bem certo. Isso! Morreu, né? Morreu 20 anos. Tem outro cara lá que se matou, porque ele morreu. Esse lado aqui. Não, foi um só. É, ele morreu porque mandaram matar ele. Ele tinha 20 anos. Agora ele morreu 3 anos. Olha como que é a cipia sábia das coisas? Isso, consegue. É um. É um não. Coloca, claro. Daí eu acho que pra ele conseguir colocar bem, tem que ser mais centralizado assim, ó, pra não cortar, entendeu? Tem de igual o dela que colocou mais cedo assim. Qual que ele gosta? Qual que você gostou aí, mano? Isso. Mais rápido! Ele tá ficando muito bom. Boa! Trazou uma tesourinha, né, pra gente cortar pra ele. Ah, é grande. Não dá nada. Vamos colocar no seu orde. Vamos ver como que vai ficar. Música Salve, salve, quebrada, beleza? Estamos aqui, os Ternak, né? E eu estou com aqui o Lilex, né? É isso aí, mano. O cara vai mandar aqui um pedacinho do trampo dele aí. Depois, se vocês quiserem, eu vou deixar aqui embaixo o Instagram, o Facebook do Mano, para vocês seguirem, conhecerem um pouco do trampo do Mano. Ele manda um trepe. E, cara, a Curitiba é muito talento, muita gente boa. Então, escuta só a ideia do Mano. Saí de casa, peguei minha lupa, voltei na minha cara, fui logo. Saí de casa, peguei minha lupa, chegando no baile, te aquarelo. Se eu te contar, você se surpreende, saia da minha frente, porque eu sou doente. Qualquer bobeirada, descarrega o pente. Trape real, eu e minha gangue, são muito foda, não mexe com a gente. Tamo no baile, eu fumando um skunk, puta safada, citando indecente. Mano, nós tamo cheio de cash, cê bota a cara, aqui nós afunda. Menina safada, coa, vuda mexe. Eu grito o Mone, ela já vem com a bunda. Aê, massa! Tá disfarçando, mano. É nóis, ó, que da hora, mano. Quando chegar aqui na quebrada, ele tá trombando os MC. Eu e minha mulher canta também, somos no grupo Contra Ataque Letal. É por nós a satisfação, quando a gente encontra artista, mano. Artista talentoso, igual o mano aqui, ó. Eu sei que vai prosperar, vai pra frente, hein. Tamo junto, casal, rap e vídeos. É nóis. Valeu. Valeu, mano. Valeu, cê bota. Mais um dia finalizado aqui, ó. Eu e minha guerreira aqui, ó. Nosternac. Mais um dia, ó. Levando comida pra casa. Fazendo corre da hora, tá ligado? Ó, umas coisas da hora. Hoje vamos fazer bolo, vamos fazer estrogonofe. Compramos até um fogadinho aqui, que é caro. Faz dias, faz dias que eu não como. Hoje a gente vai poder comer. Dá pra ver aí. Cê sabe que esse daqui é uma chips. Aí, ó. É isso aí. Esse é o corre. Esse é o nosso trabalho. Agradece todo mundo que tá se inscrevendo. Tá curtindo o vídeo aí, tá ligado? Tá dando like aí. É nóis, família. Tamo junto. Cês querem que os vídeos continuam? Cês querem que a gente faz mais vídeos assim? Então se inscreve, dá like. Ajuda nóis aí, beleza? É nóis. Falou. Tchau, tchau. Tchau, tchau.